Bom dia. Aceito meu papel. Eu dou a vida e também a morte. Eu sou o sol. Não adianta, querido. Você me dá um deserto e eu te devolvo um oásis. Afinal, a vida na Terra surgiu aqui, na Mamãe Água. Um dia da caça, outro do caçador. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.